Pra você ver o que a palavra da pessoa vale. E você vai, não vai? Vai, pô. Oi, eu falei que eu ia. Vem, Débora. Eu vou, calma. Vai, Débora. Então, você primeiro. Hã? Então, eu primeiro. Quando ela vai morrer, não entra. Vai. Eu queria ficar de frente pro sol. Pra cá. Eita, fã. Você é doido, né? Muito bom. Muito bom, né?